A CIDADE NO BRASIL Talk of the Town A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a pessoa não tem um pau por causa do reino, mas deve ter sido o governo. Qualquer a lei pode vir? Qualquer a lei pode vir? Qualquer a lei pode vir? O que é a lei? A lei pode ser feito na mão, mas não é como fazer mais não. e também há um projeto de vida. Há um projeto de vida, um projeto de vida, e também tem um projeto de vida. Estamos fazendo um projeto de vida e vida. E, por isso, estamos preparando um projeto de vida e vida. Então, estamos preparando esse projeto. Então... Essa é a apresentação de todos os vídeos. Todos estão fazendo uma questão do governo do governo, ou não tem que fazer o trabalho de a gente, ou não tem que fazer isso? Sim. Que é um processo. Então, a gente tem que fazer isso com o患ismo. Que esse患ismo seja o患ismo, não tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, para que o que vocês são precisas do, mas a gente continua com as coisas do bichinha. Esses aqui são dois, neste momento tem e a direção, e às vezes. Eles estão vindo no corpo no corpo do bichinha no corpo do bichinha, porque não tem que fazer o bichinha no corpo do bichinha no corpo, Não são as primeiras questões. Então, vamos lá, vamos lá. Não tem de que não a gente, não tem de que não a gente, não tem de que não se transformar. Então, eu acho que eu gostaria de fazer isso. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Sim, sim. Não tem que ter começado a partir de lá. Mas a questão é preciso fazer isso. Porém, não há muito tempo. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Porém, não há muito tempo. Porém, não há muito tempo. Mas há muito tempo. Tem que ter mais 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 tempo. Porém, eu quero dizer que essa pergunta é a questão. Na verdade, em NEPALE, no local, 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 não há muito tempo. Não há algum tempo, mas não há que tenham mais tempo. Tem que ter mais tempo. Bem, eu quero saber sobre isso. Meu corpo tem uma forma de mudar. Minha aqui tem uma forma de mudar. Uma forma de mudar. Uma forma de mudar mesmo. Então é un do nosso ministro, quando ele outside of the morning, como se der煽 ceremony? O vive com senhora e rega para não envolvendo as regras? O que as אומרes do meu score está aqui? Como você pode fazer isso? Eu não posso fazer isso? Como você pode fazer isso? Eu acho que eu tenho que fazer isso em quatro anos atrás. E o que você pode fazer isso? Então, o que é isso? Então, eu acredito que o nome da NEPAL é um nome do NEPA. eu estou a fazer isso e eu preciso realizar isso em conjunto, porque ele vai o mesmo o mesmo objetivo que ele tenha feito o mesmo com o mesmo objetivo, e ele só sítia posiciona a lei do mesmo que ele tenha feito em conjunto, então ele vai fazer isso em conjunto de pessoas, ou vai ativar. O que é isso? Então, vamos ver com isso. Então, no momento em termos de acordo com o grupo de legais apresenta, ela não é uma situação do que não se torne, ou seja, ela não é um problema que não se torne, porque a mancha um grande risco, ela não se torne à criação, então também a gente faz mais um problema para fazer isso na verdade em cabinet. Ou seja, a gente faz uma pensada para falar sobre isso. A liga é que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer isso. Mas depois, nós nos amamos atingindo o ministro de Cano de Cais, e que é o ministro de Cais, ele nos mandou um ministro de Cais. Nós somos atingindo o ministro de Cano de Cais. Então, nós temos que fazer a gente fazer isso. Por isso, como nós vamos fazer isso em Nepal, se fazer a gente fazer isso no caso de que eu não toque no Nepal. O que é isso? Se torne o homem que passou a fazer isso, que foi vencedor pra ele. Mas, quer dizer que euلم conheço, mas eu vou a fazer isso fazer isso. Ele disse que estava feito isso no mantralhamento. E por isso ele disse que não era como um problema. O que é a recomendação? O que é o que é o que é o que é? Então, a gente tem que fazer isso, e tem que fazer isso, mais que ter que fazer isso. ... ... ... Nosso fautes dizer isso... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? Não importa o que não está acontecendo no Brasil, não tem que gostar de fazer isso. Não precisa ser capazes de fazer isso. Não tem que ser capazes de fazer isso e fazer isso. Mas não tem que ser capazes de fazer isso. Não tem que ser capazes de fazer isso. Eu não sei dizer que nós temos que ser capazes de fazer isso. O que é isso? Ação. Ação. Mas, ação. Não, não. Mas, ação. Então, ação. Mas, não, não. Não. Não, não, eu quero dizer que. Ação do primeiro-mantra Sankar Pô-Khril Sanga, em meu caso, o que é a questão? O que é isso? Sonho eleve. closure de JAY who 280 milho do de군 a Para poder fazer silício a maioria das Charles. Por último today let's try with a mandato 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 eleve então numa mandato de o mandato 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 a red새 mandato 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 luso e luso de Concerning mandato mandatoへ Se analisar integral sobre a segurança e cegucuridade, Deu para seguridade, Deu para a gente a propósito. No modo, com quem tem o primeiro ministro ou o ministro, ou nos... Ir ao mesmo tempo seja adorado em material de distância. Quando der водilha, nós temos uma segunda ministro, Esse é um governo que faça ele à primeira ministro. Mas este é seu motivo que se esta nendo mais assim. Então, esta é a me diria... Não, pronto este é que sim. Esta é a nossa propósita de violação, qual é isso? Bom, assim pode mesmo. Você, pelo menos para a propósito, beめ de respiraçãoACHará no cifra independente. Então, vamos de fazer. Então, você está dizendo que você pode dizer que em algo que é possível fazer, é que você deve ter que liberar a violação ou a violação. Ou seja, é o império com uma das propriedades, Então, o que é isso? O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na verdade, o que você pode ser a melhor forma? Eu posso ser a melhor forma que todos os animais em seu nome. Mas, quando você consegue ser a melhor forma, você pode ser a melhor forma. E a melhor forma como você pode ser a melhor forma. Eu sou a melhor forma de ser a melhor forma. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?